Olá pessoal, nós somos o Acerisco Ideias, meu nome é Giovanni. Eu sou o Felipe. Estamos com mais uma receitinha pra vocês. Hoje nós vamos fazer uma sorpresa super fácil. Vamos fazer um bombom vegano fit. Eles vão a apenas três ingredientes, vocês vão ver que é super fácil de fazer. Vamos lá conferir? Gente, os ingredientes são... Um quarto de óleo de coco. Um quarto de xícara, né? Um quarto de xícara, ó. Dá pra ver aqui, ó. Esse aqui tá... Tenta usar geralmente líquido, tá? Porque ele grosso, ele vai dar mais do que o necessário, tá? Nós vamos ter um quarto de xícara de cacau em pó. E um quarto de xícara de açúcar mascavo. E aí, gente, vocês perceberam? Tudo é um quarto de xícara. Então, assim, se vocês quiserem fazer menos, uma colher de cada um é uma colher de óleo de coco. De cacau em pó e de açúcar mascavo, tá? Assim, você quer fazer mais também a mesma coisa. Quer fazer uma xícara? Uma xícara de cada. Uma xícara de cada. São partes iguais dos mesmos ingredientes, tá bom? Exatamente. E aí, vocês vão precisar de uma forminha, ou se vocês quiserem colocar naquelas forminhas de cupcake também, tá? É à vontade. Vamos à mala de preparo? Gente, então o açúcar de coco a gente deixou em banho-maria, tá? Ó, deixa ele bem líquido e quentinho, porque vai ajudar. Primeiro o açúcar mascavo, que ele é mais difícil de... Dependendo do açúcar mascavo. Pode ser também o outro açúcar, se você preferir. Pode ser o de coco, pode ser o demerara, pode ser adoçante, quem quiser também. Quem não quiser açúcar. Não vai... Você não precisa bater em nenhum lugar, bate em só uma colherinha mesmo. É, ela queima a xícara mesmo. Se for fazer mais, bate no bowl, sei lá. Aí você coloca o cacau em pó. E aí volta a misturar tudo. Gente, se vocês quiserem colocar baunilha, também tem gente que coloca baunilha também. Vocês podem estar colocando, tá? É que a gente quer fazer só com três ingredientes. Se vocês quiserem também depois colocar castanhas, pode colocar pra ele ficar crocante. É que a ideia é fazer uma coisa bem simples, assim. Três ingredientes, papum, essa é a base. Gente, mexemos bastante, então, né? E agora a gente vai colocar nas forminhas. Ó. E aí aqui chegou a hora de você colocar, se você quiser, as castanhas. Coloca antes, né? Essa é a forminha de silicone normal, né? Uhum. Se não me dá pra usar pra gelo. Aquelas que dá pra desarmar fácil, assim, né? Tirar fácil os... A gente já usou essas forminhas quando a gente fez a babadilatina, lembra? Tem no canal aí o card. É a mesma forminha. Bom, a gente vai fazer com todos, então. Gente, então a gente coloca aqui as nossas forminhas, ó. Né? Sobrou até um pouquinho aqui pra gente colocar nessas de cupcake aqui, ó. E agora a gente vai deixar mais ou menos umas duas horas. Acima de meia hora a duas horas na geladeira. É, se for no freezer, meia hora é suficiente, tá? Até um pouquinho menos no freezer, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. E agora chegou a hora de desenformar. Ó. É, mostra mais ali como... Ó, gente. Sai muito facinho, ó. Olha que bonitinho que ficou nossos bombons. E aí você faz o formato que você quiser, ó. A gente vai tirar os outros. Gente, depois de já tirado, olha como ficou nossos bombons fit. Com três ingredientes. Delicioso. Seu. Quer pegar esse aqui? Quer pegar esse aqui, então. Quer pegar o mustache. Ó. Ó, o G de bigode. E aí o que vocês acham que como eu fico, tá bom? Vamos experimentar como ficou? Chocolate. Ai, ficou bom. Ficou bom mesmo, hein? Falei. Nossa, ficou muito bom. Ficou uma delícia, gente. Hum. Faço em casa, porque assim, rapidinho. Vegano. Entendeu? Mas qualquer um pode comer. Entendeu? Super saudável, bem fit. Mais caseiro que esse impossível, né? Hum. Dá pra fazer comer, porque fica pronto tão rapidinho, né? Uhum. Nossa. Porque açúcar mascavo, muita gente tem preconceito com açúcar mascavo, né? Mas assim, fica perfeito com ele, né? Você pode usar o demerara, pode usar o... Adoçante, sei lá o que você quiser. Adoçante, pode. Até o melado também, né? O melado tem um pouco mais de caloria, mas dá pra fazer também, né? Mas ele tem os seus minerais, então é um... Não é uma... Como o Fê falou, não é uma caloria vazia. É, o refinado a gente tem que evitar, né, gente? Porque a gente já come tanta coisa com açúcar refinado, não é mesmo? Né? Tá bom? Gente, muito obrigado por vocês inscritos, aos que estão se inscrevendo. Quem já se inscreveu, não esquece de clicar no sininho por ativar as notificações e conferir sempre as nossas novidades, né? Curtam muito essa receita pra gente subir. Comentem muito e compartilhem nas suas redes sociais pra mais gente conhecer essa dica, né? E muito obrigado e um beijo enorme no coração. Tchau! Até semana que vem.